A senhora concorda? Acha que é um erro o Lula olhar para trás? Pode torcer o pescoço, como disse o Josias, ou não? É preciso colocar o dedo aí que Lula considera uma ferida, né? É muito curioso que o Lula traga esse tipo de tema nesse momento num contexto, como o Josias bem ressaltou, pós-eleições, que houve muitas pautas reprimidas durante o governo Bolsonaro de diversas, diferentes pontos do espectro político, um pouco mais à direita, até de centro e de esquerda. E essa série de propostas que foi feita por Lula, a gente está com uma dificuldade de identificar qual que é a agenda central do governo, né? Você tem algumas pontas, aparece de um lado, aparece no Ministério da Justiça, aparece no Ministério da Fazenda, aparece de diferentes ministérios, mas a gente não sabe qual que é a pauta central do governo. Então fica todo mundo ansioso pelas falas do Lula e ele traz esses elementos que não me pareciam centrais na campanha. Eu entendo que há um eleitorado relevante de Lula que apoia essa fala dele e há outro eleitorado que não apoia. A questão é, por que colocar isso como ponto relevante nesse momento? Então acho que está todo mundo esperando qual vai ser a agenda de fato do governo e está sentindo a ausência de uma participação efetiva do Lula nessa articulação política, porque é preciso sim uma participação do presidente da República na articulação política. Agora, por outro lado, acho que o ponto que mais me chama a atenção nesse processo, e eu vou continuar insistindo nisso, que a gente naturalizou isso, mas Lira não fala em nome do Congresso. O papel do presidente da mesa não é falar em nome da Câmara dos Deputados. Quem fala em nome é o líder do governo, em nome do governo. Quem fala em nome é o líder da oposição, em nome da oposição. Agora, o Lira se arvore a função de que hora ele fala em nome do governo, hora ele fala em nome da oposição, e fica essa posição que ninguém consegue mexer dentro da Câmara dos Deputados. E isso é um problema. Eu gosto de trazer isso de volta, porque faz tanto tempo que isso tem acontecido que a gente quase já naturalizou, mas eu estou na expectativa ainda de entender como vai ser essa construção de governabilidade pós-Bolsonaro. Se vai haver essa reforma ministerial, se não vai, como vai ser essa construção da base, esses vários partidos que ainda falam que são independentes, como se independência fosse uma coisa muito ideológica do ponto de vista deles. A gente precisa entender qual é o projeto de Brasil que eles têm, como que vai ser essa distribuição de emendas parlamentares, se Lula vai seguir aquela trajetória que Bolsonaro estava fazendo de fazer acordos caso a caso, diretamente com o parlamentar, e sem passar por partidos políticos. Então, eu acho que o ponto que mais me chama a atenção é esse especificamente, é do Lira se colocando como essa representação da Câmara dos Deputados, ou, quiçá, do Congresso Nacional, né? É, os homens poderosos desse país, né, professora? Ai, 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 ai.